Música 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 Oh, isso poderia ser um chubo coletivo Mas ele poderia ser um chubo coletivo Ele poderia ser um chubo coletivo Não era chubo coletivo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu não tenho um chubo coletivo Oh, meu Deus Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu vou fazer Eles foram Eu pego Euабот板i Eu Indigenous Não sei, galera, não, não sei lá pelo cabineiro. E se for, tá molendo? Já viu o rico namorar pobre? Oh, meu Deus! Oh, I hit marker. Oh, my God. I hit marker. Oh, my God.